Estamos tão longe, tão perto também E os anjos nos dizem amém Fiquei trabalhando até tarde Mas não vou dormir sem dizer Eu juro, te juro amor eterno Que eu juro, te juro amor eterno Semana que vem vai ficar tudo bem Já tá combinado, só nós mais ninguém Eu vou no violão, o incenso e o carinho E um gole de vinho pra ir mais além Que eu juro, te juro amor eterno Que eu juro, te juro amor eterno Sem você aqui Paraíso sem cor Oi, oi Sem você aqui Primavera sem flor Oi, oi Eu juro, te juro amor eterno Que eu juro, te juro amor eterno Sem você aqui Paraíso sem cor Paraíso sem cor Eu juro, te juro amor eterno Eu sinto a falta do teu sexo Eu juro, te juro amor eterno Eu juro amor eterno Obrigado.